A Faculdade Casper Líbero completou essa semana 72 anos. A primeira escola de jornalismo do Brasil se prepara para um futuro de desafios tecnológicos e globais. Antes de morrer em um acidente aéreo em 1943, o jornalista Casper Líbero determinou em um testamento a criação de uma fundação que, entre os objetivos, tinha o de criar e manter uma escola de jornalistas e ensinamentos de humanidades, particularmente português, prosa, estilo, literatura, eloquência, história e filosofia, em cursos de grandes proporções. No dia 16 de maio de 1947, nascia a primeira escola de ensino superior de jornalismo da América Latina, que incluiu em sua grade curricular o ensino de ética e legislação da imprensa, técnica de jornalismo e matérias de humanidades. A experiência prática já era valorizada, com aulas dentro da redação do jornal A Gazeta e também através de um jornal laboratório feito pelos alunos. Ele já nos anos 40 começou a se aproximar da juventude universitária paulistana, querendo que o negócio do jornalismo que ele empreendia na Gazeta, e na Rádio Gazeta também que ele chegou a criar, fosse conduzida, debatida, no ambiente da reflexão da universidade. A faculdade ficava no mesmo prédio da redação do jornal, na Avenida Cásper Líbero. Somente na década de 60 veio para o prédio no número 900 da Avenida Paulista. A partir dos anos de 1970, novos cursos ligados à comunicação foram criados. Primeiro os de publicidade e propaganda e de relações públicas, e mais recentemente o de rádio, TV e internet. Hoje a faculdade tem programas de pós-graduação, lato-senso, mestrado e um centro interdisciplinar de pesquisa que estimula e fomenta a produção acadêmica. São mais de 2 mil alunos que estão sendo preparados para atuar no mercado de trabalho com uma formação baseada nos princípios de Cásper Líbero, aliar o conhecimento teórico com as práticas da profissão. A faculdade também se prepara para os desafios das novas tecnologias. Em formatação, um projeto para a internacionalização dos cursos, com a possibilidade do aluno fazer parte dos currículos em outros países. A gente ainda fornece, oferece essa formação humanística, que é, digamos, um diferencial, e nós temos uma pegada com o mercado, uma aproximação com o mercado muito grande, muito estreita, com o que faz com que um aluno da Cásper seja, ao mesmo tempo, um teórico e um prático da comunicação. É muito raro que as faculdades consigam oferecer, digamos, que esse binômio com tanta competência.